Eu Estava Brincando Ela Estava Vestida Com Roupa De Praia Cabelos Com Primo E Taninha De Malha Seu Corpo Moreno Queimado De Praia Sua Perga De Malha Ela Me Costou E Disse Pra mim Me Abraça Amor Me Abraça Amor Me Abraça Amor Caímos Juntinhos Na Areia Do Mar Na Areia Do Mar Na Areia Do Mar Eu Fiquei Curioso E Abraça Amor Eu Deixei A Morena Oceano Seu Corpo Moreno Queimado De Praia Sua Tanca De Malha Ela Me Costou Quando As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou Levou As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou Caímos Juntinhos Na Areia Do Mar Caímos Juntinhos Na Areia Do Mar Na Areia Do Mar Na Areia Do Mar Eu Fiquei Curioso E Abraça Amor Eu Deixei A Morena Oceano Forou Seu Corpo Moreno Queimado De Praia Sua Tanca De Malha Ela Me Costou Quando As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou 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 As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou 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 As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou 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 As Águas Do Mar A Sua Tanca Levou 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 Levou